Música É neste clima maravilhoso que estou na The Angelis Mag Store. The Angelis Mag Store que está maravilhosa. Nereide está comigo, vai estar descrevendo, falando um pouquinho sobre a montagem das árvores, como que é, como que funciona, sobre os funcionários especializados que ela tem aqui para montar a sua árvore e levar para a sua casa. Tudo bem, né? Tudo bom, Juliana. É um prazer receber você aqui mais uma vez na The Angelis e prestigiando nossa empresa, falando a nossa imagem de Natal. Nós compramos bastante árvores, bastante decoração natalina e agora nós estamos assim num momento bem especial porque a gente está vendendo bem essas árvores. Então é um carinho que está remetendo a nós. Nós colocamos duas, três pessoas aqui especializadas a fazerem curso, olhar também na internet como faz uma árvore, como faz um laço e todo mundo está se surpreendendo com a nossa qualidade e com o resultado das árvores. São coisas lindíssimas que você trouxe para cá. É verdade, Juliana. E este ano, eu não sei se você percebeu, mas é bastante ligado à natureza. É os animaizinhos que você gosta, que eu gosto, os esquilos, as raposas, as corujinhas. Então tudo isso é muito bonito. E a natureza, né? Porque quando as árvores de Natal, elas remetem à natureza, o bem-estar, a família. E é isso que a gente tem que montar na nossa casa, né? Uma coisa bem ligada à natureza, bem ligada a Jesus. Agora vamos falar então um pouquinho das coisas técnicas. Então a pessoa vem aqui, ah, eu quero essa árvore. Essa árvore vai exatamente montada do jeito que ela está para a casa da cliente? Sim, a gente consegue fazer esse trabalho. Uma das... as meninas podem acompanhar, mas os meninos, como o nosso caminhão são altos, os baús, você pode colocar a árvore do tamanho certinho, chega na casa da cliente e coloca exatamente no lugar que ela quer. E o nosso pessoal vai junto na casa, acompanha, coloca as luzes, é bem assessorado. Nereide, vamos falar então um pouquinho dos horários especiais que a The Angelis vai estar atendendo, convidando o pessoal para vir sentir esse clima de Natal aqui da The Angelis? Com certeza, nós vamos estar aberto aqui das 9 horas da manhã até as 21 horas. Então você que trabalha até as 6 horas, dá para você vir na loja, curtir esse ambiente, levar alguma coisa condicional, a gente também faz esse trabalho do condicional. E você vai curtindo a The Angelis e deixando sua casa cada vez mais bonita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto